Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão. E o vídeo de hoje é muito especial, gente. Eu vou trazer uma dica para vocês de combinações com esse shampoo da Kerastase. Lembrando que o vídeo de hoje não é uma resenha. Logo depois desse vídeo eu vou trazer uma resenha bem completinha sobre o shampoo Óleo Relax da Kerastase, que é esse aqui da linha Discipline. Então se você se interessa nesse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Resenha Tá Na Mão porque a gente posta vídeos todos os dias com resenhas de vários produtos de cabelo. E hoje, gente, a gente vai falar sobre esse shampoo da Kerastase, o Óleo Relax, e o quanto ele é bom para combinar com outros produtos. Eu gosto muito desse shampoo, ele é o mais nutritivo da Kerastase, então se você tem cabelo seco, recomendo demais a compra desse produto. Lembrando que eu deixo no box de informação dos vídeos, sempre links com promoções e cupom de desconto. A gente tem cupom de desconto lá no site da La Usa, que é o Resenha Tá Na Mão 10, para você comprar não só o shampoo Óleo Relax, mas outros produtos de cabelo. E, gente, o shampoo Óleo Relax da Kerastase, ele tem uma qualidade excepcional. Eu sempre falo dele aqui no canal. Ele é um shampoo que tem uma qualidade de ser um shampoo muito nutritivo, só que ao mesmo tempo ele não pesa o cabelo. Eu sempre falo que ele tem uma hidratação fio a fio. Isso significa que você vai deixar o seu cabelo bonito, soltinho, hidratado, com balanço e bem nutrido. Então, assim, é um shampoo muito bom. Então, se você tiver a oportunidade de comprar esse produto, ele é caro, mas ele tem uma qualidade realmente fora do normal. É muito bom mesmo. E quando eu utilizo ele, gente, eu não utilizo a máscara da linha, não. Eu gosto de combinar o shampoo Óleo Relax com outros produtos hidratantes. Como, por exemplo, a Colo Brilliance da Vela. Quando eu utilizo essa duplinha aqui, gente, meu cabelo fica muito bonito, sabe? Então, a estratégia aqui, gente, é combinar o shampoo Óleo Relax, que é um shampoo nutritivo, com algum produto hidratante leve, tá? Então, se você tem o shampoo Óleo Relax, tente combinar ele com a Colo Brilliance da Vela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa indicação. Outro produto, falando pra vocês já, gente, um do top 2, dos melhores, combinação com Óleo Relax, é o Liso Levin Sulto, gente. Essa linha aqui, junto com esse shampoo, é perfeito, sabe? O shampoo oferece aquela limpeza suave, com tratamento, a nutrição. E essa máscara vem com a leveza da hidratação. Então, assim, a combinação desses produtos é muito boa, é de muita qualidade e vale muito a pena vocês experimentarem dessa forma. Então, assim, as melhores combinações do shampoo Óleo Relax são a máscara Liso Levin Sulto e a Colo Brilliance da Vela. Mas se você não tem nenhum desses dois, gente, tem outros produtos também que dão muito certo com esse shampoo. Eu gosto de utilizar também com o condicionador da linha Camomila, ou então o condicionador da linha Recovery da Bad Red, ou o condicionador da linha Ondulados da Lolo Cosmetics, ou a Vitamino Color da L'Oreal Profissional, ou a máscara Especifique Rehidratante da Kerastase, que é essa aqui, bem levinha, em formato de gel. Tanto essa máscara aqui da Kerastase, quanto a Vitamino Color, são máscaras em gel. O que você percebe? Que eu gosto de combinar o shampoo Óleo Relax com produtos puramente hidratantes, ou hidronutritivos, super leves, que dão um certo no cabelo, e com toda certeza a combinação fica perfeita. Se você tem o Óleo Relax, já utilizou com algum desses produtos, gente, me diga, e se não utilizou ainda, testa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas apesar de eu ter dado várias indicações aqui pra vocês, das combinaçõezinhas que eu faço, realmente o top 2 das melhores combinações são esses dois aqui. Então se você tem esses dois produtos, gente, eu tenho certeza que seu cabelo vai ficar lindo combinando esses dois produtos, tá bom? Tanto o shampoo Óleo Relax ou o Color Brilliance, ou a Lise Levin Solto. Lembrando que apesar desses produtos virem em formato de potinho, eu sempre digo pra vocês aqui no canal que tanto a Color Brilliance, quanto a Lise Levin Solto, eu considero que são condicionadores, tá? Eles vêm em potinho de máscara, mas dão resultado de condicionador no meu cabelo. Isso não significa que são máscaras ruins, significa que são máscaras muito condicionantes e que dá pra utilizar todos os dias, o que é uma beleza pro nosso cabelo ficar sempre bonito e hidratado. Gostou das dicas? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Resenha Tá Na Mão. Quero saber a opinião de vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.